Vamos falar agora sobre o combate à febre amarela na região. Começou nesta quinta-feira os plantões de vacinação na cidade de Guaranésia. O objetivo é ampliar o índice de imunização contra a doença antes do carnaval. Os plantões de vacinação acontecem nos postos de saúde da família em Guaranésia. O horário foi estendido para atender quem não tem tempo para tomar a vacina durante o horário comercial. A nossa intenção é para que possamos vacinar o maior número de munícipes, para que fique todo mundo imunizado e que se acaso vier a acontecer algum problema com febre amarela, todo mundo já está prevenido. E também com relação, um pouco de preocupação com o carnaval, que vem pessoas de fora do estado de São Paulo, de estado todo de Minas Gerais e de outras localidades, para que nada venha a acontecer no nosso município. Os plantões acontecem nos postos de saúde da família do Centro e do Bom Jesus nesta quinta-feira até às 9 horas da noite. Na sexta-feira, o plantão acontece do meio-dia às 9 horas da noite. No fim de semana, além dos PSFs da cidade, o PSF de Santa Cruz da Prata também terá esquema especial. O horário de vacinação em todas as unidades no sábado será da 1 às 5 horas da tarde e no domingo, das 7 às 11 da manhã. Para se vacinar, é preciso levar o cartão de vacinação e o cartão do SUS. Quem já se imunizou contra a doença não deve tomar a vacina novamente. A pessoa que já tomou uma dose uma vez não precisa tomar mais. Isso vai ser verificado aqui através da inspeção nos cartões. Se ela já tomou, se ela não tomou. Se ela não tomou, ela vai tomar. Se ela já tomou, ela não precisa tomar mais. No fim do ano passado, o macaco foi encontrado morto na Praça Coronel de Paula Ribeiro, no centro de Guaranésia. O animal foi encaminhado para análise. Segundo o chefe da Vigilância em Saúde, o resultado do exame foi inconclusivo. O macaco foi encontrado, próximo à Praça da Cidade, aqui, central. E a gente foi recolher o macaco, tomamos todas as medidas para poder enviá-lo a Belo Horizonte. Disponibilizou-se um carro, ele foi congelado, acondicionado em caixa. Só que pelo período que ele estava exposto ali, quando chegou na hora de fazer o exame, ele não estava bom para fazer o exame. As vísceras já estavam em putrefação. Então, o resultado, não houve nenhum resultado, porque não teve como fazer o exame nele.